Olá, pessoal! Está começando mais um Drops News. E nesta primeira edição, começamos destacando a economia. Você lembra dos debates que aconteceram em 2023 pela manutenção da alíquota do ICMS em 20%? Pois é, após pouco mais de seis meses, com o imposto em 18%, o assunto voltou à tona. O motivo é que o projeto de lei orçamentário anual para 2025 indica que o governo do Estado vai insistir na implementação do aumento da alíquota. E a Prefeitura do Natal informou que a nova jazida encontrada para execução das obras na engorda de Ponta Negra tem areia suficiente. O local não está na área licenciada pelo IDEMA, mas o procurador-geral do município, Thiago Tavares, cita que há legislações que garantem autonomia à Prefeitura em utilizar a jazida. E o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi expulso de debate eleitoral realizado na última segunda-feira após atacar o prefeito Ricardo Nunes em sua última fala. O candidato teve o microfone cortado, insistiu em dizer que o prefeito será preso e foi expulso pelo mediador. E esta foi mais uma edição do Drops News. Outras informações podem ser conferidas nas redes sociais do Sistema Tribuna de Comunicação. Vou ficando por aqui, mas à tarde teremos uma segunda edição. Até lá!